Brindes, fogos e boas vibrações. Foi assim a comemoração do Réveillon 2011 do Carretão Trevo Contagem. Promovendo e alegrando pela oitava vez a virada do ano dos contagenses, o Carretão recebeu 600 convidados na noite do dia 31 de dezembro. A festa foi embalada pelo show pirotécnico, buffet completo para todos os gostos, ambiente agradável e música ao vivo, acompanhada de um bom champanhe. Amigos festejaram o ano novo, famílias se confraternizaram e os casais aproveitaram o clima para fortalecerem os laços. Próxima meia-noite, a contagem regressiva anunciou a chegada de 2011 e os fogos de artifício iluminaram a noite, atraindo os convidados para o espetáculo e para a pista de dança. Para a direção do Carretão Trevo Contagem, a virada do ano 2010-2011 foi a melhor já realizada nos últimos oito anos. O Carretão Trevo, o melhor Réveillon de todos, porque depois de uma reforma tremenda que nós tivemos, se completou a melhor Réveillon do Carretão. Nós estamos tendo muito elogio, é resultado de um bom trabalho que nós estamos fazendo aqui na casa e é uma tradição já de muitos anos já que nós estamos fazendo aí. Então é isso aí, o pessoal gosta e o povo vibra. A festa está sendo ótima, maravilhosa, um público muito bom, tá? E respirar, o nosso, realmente está estourando, está bombando.